Não, não vou desistir Pela fé alcançarei o que tanto esperou Minha mente diz que não Mas meu coração diz que sim, é possível Eu sei, Jesus está aqui Onde Ele está, tudo pode acontecer Eu vou pisar na terra de milagres Quanto tempo eu esperei Chegou a minha vez Eu vou viver o sobrenatural Quanto tempo eu esperei O meu milagre acontecer Não, não vou desistir Pela fé alcançarei o que tanto esperou Minha mente diz que não Mas meu coração diz que sim, é possível Eu sei, Jesus está aqui Onde Ele está, tudo pode acontecer Eu vou pisar na terra de milagres Tanto tempo eu esperei Chegou a minha vez Eu vou viver o sobrenatural Tanto tempo eu esperei Meu milagre acontecer Pura-me, sara-me E vestigou tudo o que perdi Toca em mim, toca em mim Eu sei, você só o que pode fazer Eu vou pisar na terra de milagres Quanto tempo eu esperei Chegou a minha vez Eu vou viver o sobrenatural Tanto tempo eu esperei Tanto tempo eu esperei Meu milagre acontecer Eu vou pisar na terra de milagres Quanto tempo eu esperei Chegou a minha vez Eu vou viver o sobrenatural Tanto tempo eu esperei